São exatas 9 horas da noite e eu tô pintando meu corpo pra faculdade E você me pergunta Ah, foi uma proposta do professor, né? Vocês têm que se pintar Não foi Na verdade era pra fazer numa tela normal Como pessoas normais Mas aí eu quis inovar Eu falei, por que meu corpo não pode ser uma tela? E agora eu tô pintando um peixe na minha cara E tá coçando essa merda Eu tô parecendo um palhaço Vocês estão entendendo? Por que eu não faço essas coisas comigo mesma? Eu fico reclamando da faculdade de artes, mas eu que me submeto a algumas coisas Literalmente, eu que tive essa ideia Agora eu tô tendo que arcar com a minha própria ideia Olha só se não são as consequências dos meus atos Tô parecendo o cara da Tim Eu acabei de pensar Uma hora eu vou ter que tirar, né? Gente, eu tô sujando Todo o quarto da minha mãe Tim, se você quiser fazer alguma publicidade, tamo aí Que isso? Gostou? Não tem mais o que dizer É isso, boa noite